Oi galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar os ovos que eu ganhei na Páscoa Gente, olha quantos ovos, que legal né? Gente, mas não se esqueçam do real significado da Páscoa A Páscoa não é só para ganhar ovos, é por causa da ressurreição de Jesus, tá bom gente? Então vamos lá Gente, eu ganhei esse aqui da amiga da minha avó Terezinha Olha gente, adorei muito Terezinha, um beijo Esse aqui gente, que eu ganhei da minha tia Nani, então um beijo tia Esse aqui gente, que foi da Caça aos Ovos, que depois eu vou mostrar para vocês, olha, esse Esse aqui que eu ganhei da minha escola, olha gente, que teve uma festa lá e foi muito legal Coelhinho até desses aqui para cada um E esse aqui gente, olha, que foi do meu balé, que teve um amigo choco lá E eu ganhei esse aqui, olha, muito legal né gente? Esse aqui que eu ganhei do meu pai, olha gente, de Kit Kat Muito legal gente, nunca tinha visto um ovinho desse Esse aqui que eu também ganhei da Caça aos Ovos Esse aqui que eu ganhei do meu primo Então, um beijo primo Aqui, olha gente, eu vou mostrar esse aqui, olha, que eu ganhei da paciente da minha mãe É, muito obrigada E gente, temos um ovo repetido, não Gente, eu queria tanto esse ovo que eu ganhei repetido Esse aqui eu ganhei do meu pai gente, então eu ganhei um do meu pai e o outro da paciente da minha mãe Mas eu gostei muito gente, porque eu queria muito esse ovo, de verdade Então gente, agora vamos a Caça aos Ovos Gente, Feliz Páscoa Agora vamos caçar ovos Então vamos lá gente, a gente vai seguindo as pegadas e vai pegando os ovos, tá gente? E a gente vai colocar nessa cestinha, tá? Então vamos lá gente, olha Vamos andando assim E a gente já, olha Aí a gente coloca aqui, olha Assim, olha Aí a gente vai andando E a gente vai procurar outro Gente, olha Achamos mais um aqui, olha Agora a gente já achou duas coisas Vamos, será que tem mais? Não Aqui gente, olha Achamos mais um Agora eu faço E a gente vai andando E a gente achou mais um Gente E a gente achou mais um Gente Achamos um diferenciado Gente Que a gente tinha achado os ovinhos e o KitKat Agora a gente achou Olha Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for Ative as notificações clicando no sininho E tchau Feliz Páscoa Tchau 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 Tchau